Imagina você ir no banheiro e não ter como dar aquela descarga e acabar deixando aquele assunto lá parado no vaso. Situação complicada, né? E hoje eu vou te contar quem inventou a descarga que usamos em nossos banheiros. Fala amantes da engenharia, meu nome é Igor Felipe e hoje vamos falar sobre privadas ou vasos sanitários e a famosa descarga, aquela parte da sua casa que normalmente você utiliza quando está no maior aperto. E você pode pensar, nossa, mas isso aí não tem nada a ver com engenharia. Mas a verdade é que o desenvolvimento da descarga tem mais a ver com engenharia do que você pensa. Imagine um vaso sanitário como uma descarga, seja ela qual for o modelo. É um dispositivo fascinante se você pensar bem. Esta cadeira gigante de porcelana, que muitos chamam de trono, é instalada em todos os banheiros modernos, consumindo litros de preciosa água potável todos os dias para levar itens desnecessários para lugares longe da sua casa. Mas você já pensou no que acontece depois que você dá a descarga ou até mesmo quem inventou o banheiro moderno? A verdade é que você provavelmente não quer pensar sobre isso. E nem ninguém. E é por isso que a descarga que nós humanos do século 21 usamos não mudou muito desde que foi patenteada pela primeira vez em 1775 por um relojoeiro escocês chamado Alexander Cumming. E antes de continuar, se você está assistindo esse vídeo e não é inscrito, aproveita agora para se inscrever, deixar seu like e ativar o sininho para você fazer parte da maior comunidade de diamantes da engenharia do YouTube, fechou? O banheiro de Cumming era uma versão apenas ligeiramente alterada do banheiro projetado para a rainha Elizabeth I por seu afiliado, Sir John Harrington, em 1592. O banheiro de Cumming tinha um cano em forma de S para reter os maus odores, o que chamamos de fecho hídrico. E nós temos no canal um vídeo que fala sobre esse fecho hídrico, que eu vou deixar um card para esse vídeo no final desse aqui. E eu recomendo conferir esse vídeo depois, porque se o banheiro da rainha Elizabeth I tivesse esse fecho hídrico, talvez o banheiro não teria um cheiro desagradável para utilizá-lo. É claro que os vasos sanitários com descarga automática, os assentos aquecidos e aqueles penicos a vácuo, como os que você vê nos aviões e nos ônibus de turismo, surgiram depois, mas nossa atitude definitiva em relação à inovação dos vasos sanitários vem do fato de que simplesmente não queremos pensar muito sobre essa merda, literalmente. Registros antigos mostram que o primeiro banheiro pode ter sido inventado em 3 mil anos antes de Cristo, em um assentamento neolítico na Escócia ou no Palácio de Knossos na Grécia em 1.700 antes de Cristo. Nesses sistemas, grandes panelas de barro eram conectadas a um abastecimento de água de descarga. Sistemas avançados de esgoto também foram encontrados no Vale do Indo, no noroeste da Índia que remontam a 4 mil anos. Ir ao banheiro não era algo que as pessoas tivessem uma certa preocupação no passado, principalmente no que fazem depois de usá-los. Por exemplo, os antigos romanos costumavam sentar-se no banheiro como um momento para conversar com os amigos. Roma chegou a ter 144 banheiros públicos movimentados, alinhados com bancos de pedra com recorte em forma de fechadura situados ao longo deles, onde as pessoas se sentavam juntas e faziam seus negócios e talvez também fofocassem. E no final eles se limpavam com uma esponja presa a um cabo de madeira. Agora imagina hoje você ali trocando uma ideia ali no trono com outras pessoas, conversando com seu amigo, soltando aquela bomba de gás onde todos compartilhavam do cheiro e no final você se limpava com uma esponja usando um cabo de madeira comunitário. Ah, que cena bonita de se imaginar né, só que não. Mais tarde, na Idade Média, você poderia estar andando pela rua e alguém poderia jogar o conteúdo de seus penicos pela janela em você. Os povos medievais mais sofisticados usavam um guarderobo, que chamamos carinhosamente de guarda-roupas, que era um pequeno armário preso na lateral de um castelo, com um buraco no chão que despejava os detritos em um fosso ou fossa. Eram nesses locais que guardavam também as roupas, isso porque se pensava que o fedor dos dejetos humanos manteria as pulgas e as mariposas longe das roupas. Os guarda-roupas públicos de Londres desaguavam diretamente no Tâmisa, o que foi uma medida incrivelmente ruim na saúde pública. À medida que a população da Europa crescia ao longo do século 19, até 100 pessoas partilhavam o mesmo guarda-roupa público e os resíduos acabavam levados para os rios, contaminando o abastecimento de água potável. E isso explica porque tantos surtos de cólera, febre tifoide e outras doenças transmitidas pela água, atormentaram os europeus do século 19, resultando na morte de mais da metade da população da classe trabalhadora antes dos 5 anos de idade. Como resultado de um verão particularmente quente em Londres em 1858, quando o cheiro de esgoto pobre tornou a vida da cidade completamente insuportável, o parlamento encomendou a construção do esgoto de Londres, que foi concluído em 1865. Com isso, as mortes resultantes de doenças transmitidas pela água despencaram, e cidades de todo o mundo seguiram um exemplo e construíram seus próprios esgotos sanitários. Foi aí que Thomas Crapper dirigiu uma empresa de encanamento no final do século 19. E sim, seu nome verdadeiro era esse. E pra quem não entendeu é que fazer cocô em inglês é to crap, algo que o nome Crapper parecia bem familiar. Já avisei que vai dar merda isso. Crapper fez algumas alterações no projeto do banheiro feito para a rainha Elizabeth I. Na verdade, dizem que a maior invenção de Crapper foi a criação do showroom de acessórios para banheiros, numa época em que os vasos sanitários raramente eram exibidos. Foi Crapper que garantiu que seu nome estivesse visível em todos os seus produtos, o que acabou se tornando padrão em casas de países ricos em todo o mundo. Ele também patenteou a válvula flutuante dentro dos tanques de água e o sifão para encanamento em U, uma melhoria em relação à curva em S anterior, pois ela não o emperraba. Os vasos sanitários modernos tornaram-se mais difundidos nos países desenvolvidos na virada do século 20, com válvulas e tanques laváveis em cima dos vasos sanitários. Já o papel higiênico apareceu nas prateleiras das lojas por volta de 1902. Mas tá bom. Por que os vasos sanitários podem ser considerados peças de engenharia? Eles podem ser considerados peças de engenharia devido à complexidade envolvida no seu projeto, fabricação e funcionamento. Eles não são apenas recipientes para descarte de resíduos, mas sim produtos que requerem diversos aspectos de engenharia para garantir seu bom funcionamento, trabalho, eficiência, segurança e conforto para os usuários. A magia que faz você fazer suas necessidades desaparecerem com apertar de um botão e garantir que o mau odor não volte se chama fecho hídrico. Ele é exatamente aquela água que vemos no fundo do vaso e que garante o famoso beijo do Poseidon, onde a bosta bate na água e a água bate na bunda. A estrutura correta da água e ela considera fatores como pressão atmosférica, viscosidade dos fluidos e geometria da bacia, a fim de garantir um eficiente bloqueio de odores e prevenir a contaminação do ambiente. Além disso, muitos vasos hoje utilizam um outro sistema utilizando boias para caixas acopladas. Muitos vasos sanitários modernos utilizam essas caixas acopladas que armazenam a água utilizada na a descarga. A engenharia por trás desses sistemas envolve o desenvolvimento de mecanismos de boias que controlam o nível de água na caixa. Isso requer precisão para garantir a quantidade adequada de água para uma descarga eficaz, além de economizar água. Também envolve o projeto de válvulas que interrompem o fluxo de água assim que o nível desejado é atingido. E mais do que isso, em vasos modernos e inteligentes, eles acabam garantindo uma utilização mais confortável para o usuário, instalando sistemas com sensores de presença para descarga automática, sistema de limpeza automática e até vasos com integração com as casas inteligentes, onde você pode controlar as funções do seu vaso pelo wi-fi. E você? Sabia que quando você vai ao banheiro, você senta em um projeto complexo de engenharia? Possui algum vaso que se conecta no wi-fi? Ou talvez você é daqueles que ficam horas no vaso sanitário vendo coisas no celular e perde a noção do tempo? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Eu vou deixar dois vídeos aqui do lado que vocês podem gostar também e o vídeo do fecho hídrico é um deles e na boa, vale a pena dar uma conferida. Se gostou do vídeo deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com outras pessoas. É isso aí amantes da engenharia, um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.